Pra fechar a semana com chave de ouro, foram vazadas mais informações a respeito da próxima grande operadora do Siege. A Thorn, nova defensora irlandesa, aparentemente será uma espécie de Capcom e Legion integrados, só que uma pitadinha de mais poderosa. Além do mais, já tem data pra essa nova operadora dar as caras, sem contar que já começou a aparecer o conteúdo de Halloween deste ano no jogo. Se você curtiu as novidades e quer saber mais, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal, viu? Mas vamos lá pro conteúdo de hoje. Bom galera, a gente ainda não chegou no momento, mas já começaram a ser liberados os conteúdos do Halloween deste ano no jogo. A Ubisoft liberou um novo pacote exclusivo pra MPX nomeado de Restos Mortais. O pacote além de incluir uma skin 3D inédita pra MPX, com esses ossos e detalhes cravejados, o pacote também conta com uma nova tonalidade de acessórios exclusivo da MPX, com esse mix de cinza listrado com o cano vermelho com detalhes bem sombrios. Além, claro, de um amuletinho tematizado pra completar. O pacote tá sendo vendido atualmente por 1.620 créditos R6 e tá disponível por tempo limitado também. Bom, essa pelo menos é a primeira das novidades limitadas voltadas ao conteúdo de Halloween deste ano. Até o fim do mês chega também o Doctor's Curse, com um modo de jogo especial de pega-pega macabro, com trajes e skins de armas novas pra 5 operadores. Além, claro, da coleção de 2019 está retornando também. Esse, como já dá pra imaginar, vai ser um vídeo bem curtinho, mas eu quero aproveitar pra resumir todas as novidades de uma só vez pra vocês. Pra começar, a animação do Vigil Elite parece finalmente estar sendo finalizada. Imagens vazadas mostram que agora existe uma marca de gravação na tela, e aquele monte de Vigil pulando e aparecendo na tela agora faz mais sentido com ele sumindo. Essa ainda não é a versão final da animação, mas vamos combinar que já tá bem melhor que aquelas poluições vistas anteriormente, né? Tanto o Vigilzinho quanto o Meluz Elite não tem data pra chegar no jogo ainda, mas baseado no histórico da Ubisoft, pelo menos um deles devem chegar até o fim desse mês no jogo, por 1.800 créditos R6 padrão. E agora começando com vazamentos inéditos, de acordo com informações do Zero Bytes no Twitter, logo mais nós poderemos selecionar cores customizadas pra nossa equipe e pra equipe adversária também. Ele não deu muitos detalhes de como isso vai funcionar, mas aparentemente se você quiser colocar a cor da sua equipe de rosa, por exemplo, e dos adversários verde, você vai poder fazer isso e isso vai aparecer somente no seu jogo, dando-se uma variedade maior entre a tela de cada jogador. Ainda no mesmo dia, o camarada compartilhou a descrição do site da Ubisoft, comentando a respeito da Thorn e está chegando ao jogo. O texto diz, abre aspas, No mesmo dia, o Benjamin Strike, uma das fontes mais confiáveis da comunidade, compartilhou algumas informações a respeito do gadget especial da Thorn. Eu tinha comentado aqui no canal que ela parecia ser uma operadora de armadilha e que talvez tivesse um gadget arremessável, e de fato eu acertei nessa predict junto com o Mano Henrique. De acordo com as informações novas, a Thorn tem um gadget ativado por proximidade que pode ser arremessado, chamado Razor Bloom Shell. E esse gadget adere a qualquer superfície. Quando o atacante acionar o sensor do gadget, o gadget dela explode em muitos projéteis de alta velocidade. E ainda por cima o dano é maior na medida que você está próximo dele. Pra complementar, ele fechou dizendo que a Thorn tem vários desses pra instalar pelo mapa e quando o sensor de proximidade é acionado, o dispositivo fica primeiro vermelho e tem um tempo de delay antes de explodir. Basicamente o que isso quer dizer? De acordo com essas informações, de fato a Thorn vai ser mais uma operadora de armadilha, bem parecida com o Capcom, com o Legion, e até com a Ela um pouco também. Você vai ter várias conchas, digamos, que você pode colocar no chão, parede, teto, e ele funciona por proximidade. Quando algum atacante passar pelo sensor da concha, ele explode e joga um monte de projétil sobre o defensor. Vendo dessa forma parece bem inútil e talvez quase igual ao que o Legion faz hoje, por exemplo, mas de qualquer maneira a Ubisoft já confirmou a data de revelação da próxima temporada nas entrelinhas pra gente conhecer um pouco melhor dessa operadora. No caso isso vai acontecer durante o Major de Novembro que foi anunciado recentemente, que será situado na Suécia e vai acontecer durante os dias 8 e 14 de Novembro. A competição vai seguir o mesmo formato desse último Major mexicano que rolou e esperemos que as nossas equipes brasileiras vençam novamente. Mas fato é que durante essa semana de campeonato eles vão anunciar a nova temporada. Eu chutaria ali pelo dia 8 talvez, e depois de 3 semanas de TTS a nova temporada sai. Enfim, falta um mês pra operação High Caliber das caras, mas ela deve chegar oficialmente no nosso jogo apenas em dezembro. Além do mais, tem reworking outback vindo por aí, supostas mudanças na Valkyrie no Hulk, a finca podendo se levantar sozinho, goio sem escudos, e também a Ubisoft vai começar a testar a mecânica de poder mudar de atacante durante a fase de preparação. E isso eu tô bem animado pra testar. Num todo, comenta aí, você tá animado pra jogar com a Thorn ou nem tanto? Vale lembrar que a Thorn tem fortes chances de ser uma entry muito forte, isso porque ela virá com uma nova arma em mãos e pelo que parece vai ser bem quebradinha. De qualquer forma, comenta aí o que você achou dessas mudanças e vamos trocar uma ideia. Lembrando que ainda dá tempo de participar do sorteio do PS5 lá na Twitch, larga esse primezinho lá pra participar e ter a chance de ganhar o console com um jogo na faixa. O resultado vai ser gerado dia 5 de novembro ao vivo lá no nosso canal, então, não fica de fora. E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GcGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti